Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 5 5 0 0 0 0 0 5. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, sempre gravando de locais silenciosos, se identificando de onde você fala. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu like e faça os seus comentários aqui abaixo. E, como sempre, sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Olá, professor José Cobori, meu nome é André, eu falo de São José dos Campos, interior de São Paulo. Primeiramente, queria agradecer ao professor por todos os conhecimentos, pela visão apresentada aí e pela maneira que é explicado para nós, desde os tópicos mais simples até os mais complexos. Então, queria agradecer imensamente. Já comprei o seu livro e achei excelente a leitura. Professor, a minha dúvida seria o seguinte. Num cenário que tem-se uma expectativa ali da curvatura futura de juros e da inflação, e sabemos que ela sempre se altera conforme os ânimos do mercado, as alterações que vão acontecendo ao longo do tempo. Seria mais prudente manter uma posição centralizada, neutra, com título de curto, médio e longo prazo, para se manter neutro ali as mudanças que viriam, ou seria mais inteligente fazer uma gestão ativa dessa carteira de renda fixa, remanejando entre os títulos, entre as modalidades para e pós, fazendo esse remanejo conforme o mercado vai se alterando. O que seria mais prudente a se fazer a longo prazo, mais sustentável? E não confunda-se com uma solicitação de sugestão de investimento, mas em questão de princípios mesmo que seria mais inteligente a se fazer. Desde já agradeço por tudo. Obrigado e um forte abraço. Bem, André de São José dos Campos, São Paulo. André, vamos lá. Tem vários vídeos aqui que eu falo de renda fixa e tem vários vídeos que eu, inclusive, explico como é precificado, quais os riscos dos títulos de renda fixa. E tem vídeos também, se não me engano, de podcast que eu falo sobre gestão ativa. Bom, vamos lá. Gestão ativa de renda fixa não é tão simples como as pessoas imaginam, muito pelo contrário. Eu acho ela extremamente complicada, tanto que você vê aí centenas de fundos de investimentos de renda fixa e são poucos que conseguem realmente bater o CDI. E com gestores altamente especializados nisso. Por quê? Porque eles dependem do cenário econômico, da expectativa da taxa de juros, as curvas de juros se alteram constantemente ao longo do dia. Então, se você pegar carteiras de renda fixa, você vai ver que eles estão extremamente diversificados, tentando bater o CDI com alguns títulos privados, mas, obviamente, pela categoria dos fundos, principalmente os mais conservadores, ele tem que ter lá 95% em títulos considerados de baixíssimo risco e de alta liquidez, que, obviamente, acabam sendo os títulos públicos. Então, você tem que entender que é difícil. Eu não recomendo ninguém fazer gestão ativa de títulos de renda fixa. Inclusive, aqui eu sempre digo, compre um título público, uma LFT, uma LTN ou uma NTNB, sempre pensando em levar até o vencimento. Eu acho essa regra simples. Então, se comprou uma letra do Tesouro Nacional, que é pré-fixada, compre pensando sempre em levar até o vencimento. Comprou uma LFT, uma letra financeira do Tesouro, que é pós, compre sempre levando até o vencimento, até porque ela é pós-fixada, 100% pós-fixada. E uma NTNB que tem a parte pré e a parte pós, compre sempre pensando em levar até o vencimento. Por que eu digo isso? Porque ao longo da vida desse título, vão surgir oportunidades de você vender com uma rentabilidade maior. Em alguns momentos, se você vender, vai estar pior. Em alguns momentos, se você vender, vai estar melhor. Se você comprar não pensando em levar até o vencimento, você estabeleceu um prazo e pode ser que naquele prazo que você queira ter aquela liquidez, queira vender aquele título, não esteja num bom momento. Então, se você comprar um título pensando em levar até o vencimento, com certeza vão aparecer oportunidades de você sair. Eu recomendo levar até o vencimento. Obviamente, se tiver uma oportunidade de você sair melhor, você sai. E aí, você tem que fazer essa gestão. Taxa de juros está caindo. Então, se você já tinha um título pré-fixado e está caindo numa velocidade maior do que o mercado esperava, porque vai cair, todo mercado sabe que vai cair. Chegou lá R$3,75, sabia que ia cair a taxa de juros. Mas pode ser que não esteja caindo dentro da curva que você falou, tem uma curva de juros. Como que é feita a curva de juros? Ela é feita pelos vértices dos títulos. Os vértices são os vencimentos. Então, se você olhar uma curva de juros hoje, ela é diferente da de ontem e é diferente da de amanhã, porque o mercado vai mudando as expectativas. Então, sempre que essa expectativa mudar a seu favor, pela leitura que você fez da curva de juros, vai ser o momento de você sair com uma rentabilidade maior do que você esperava. Imagina se você esperava uma rentabilidade de 11%. Vai ter alguns momentos, dado o prazo que percorreu esse título, que você vai estar com uma rentabilidade melhor. Mas se você fala, eu vendo, saio melhor? Você vai vender, vai sair melhor. Mas você vai vender por quê? Tem outra oportunidade de investimento se você vender e com essa liquidez você vai investir em outro título? Tem. Então, isso você tem que ver no momento lá que você está. Agora, eu não recomendo fazer gestão ativa e nem ficar operando a carteira, que é muito difícil você extrair uma rentabilidade muito superior. Você está correndo um risco muito alto. Então, tem uma grande parte do seu patrimônio em renda fixa que vai acompanhar. Vai ganhar menos, obviamente, que é renda fixa. Mas vai ganhar. Não vai ficar negativo. Tem algumas situações que fica negativo. Mas se você comprar com essa visão, você vai acompanhar a sua carteira. Você comprou ela, montou ela, pensando quando você montou, quando você pôs o título ali e comprou, pensando em levar até o vencimento. Em alguns momentos, você vai ter essa oportunidade. Em alguns momentos, não. Como você não está pensando em levar até o vencimento, você não precisa ser ativo. Você não precisa tentar operar essa carteira. E, obviamente, quando você tiver essa liquidez e tiver uma oportunidade dentro desse seu balanceamento para você colocar em renda variável, existir oportunidade, você coloca. Se não, você mantém em renda fixa. Então, eu acho que as pessoas complicam demais essa forma de investir. Investir não é tão difícil assim. Desde que você tenha disciplina, você saiba o que você está fazendo, você conhece o que você está fazendo e você não tente especular, não tente operar o mercado. Porque, como eu disse, o mercado tem uma expectativa, essa expectativa forma a curva de juros. Essa expectativa do mercado é diante da leitura que ele está fazendo do cenário econômico. E toda estratégia de investimento, você como pessoa física está com uma estratégia de investimento, parte-se sempre do pressuposto que toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Por quê? Para você ganhar mais do que o mercado, se o mercado está achando que é uma coisa, você está achando que é outra porque você está apostando contra ele. Então, você está partindo do pressuposto que, por algum motivo, o que você está vendo que você está vendo no mercado está mais acertado do que o mercado todo está vendo. Então, o investidor tem que ter sempre essa humildade de saber que ele está apostando contra o mercado. Você tem que ser humilde. Será que é só você que está certo e ninguém está vendo o que você está vendo? Obviamente, o canal aqui vocês seguem, são investidores mais sérios, mais disciplinados, mais humildes, mas o que pipoca aqui na internet é estratégia de investimento, as pessoas vendendo o que ele descobriu, que é ele que está certo. Por isso que todo mundo cai em golpe, porque a ganância e a falta de humildade e a presunção de achar que ele é o novo gênio das finanças que está vendo as coisas que ninguém está vendo. Então, humildade, disciplina, conhecimento para saber que você está apostando contra o mercado e também você não ter essa necessidade toda de ficar operando, de ficar comprando e vendendo os ativos. Não é isso que traz rentabilidade no médio e longo prazo. Na realidade, traz prejuízo. No médio e longo prazo, 99,9% das vezes você vai ter prejuízo. Então, se eu puder dar um conselho, seria isso. Não tente fazer gestão ativa da carteira, porque a probabilidade está contra você. Esta é a minha, não é recomendação que eu não vou recomendação, mas é a minha leitura que eu faço. Está ok? Então, vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor Cobori. Tudo bem? Eu sou Alexandre e eu falo da cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Aqui em nossa região, um dos principais motores da economia é o agronegócio. O agronegócio é formado principalmente por pequenos e médios produtores que produzem em commodities como soja, milho, leite, frangos, suínos e bovinos. Principalmente esses produtos que são vendidos para as agroindústrias que fazem a transformação e vendem tanto no mercado interno como externo. sabendo que esses produtores em sua maioria plantam ou tem a sua produção efetuada num período e a venda ocorre em dois, três meses após e eles não são os responsáveis por formar os preços dos seus produtos e sim a um valor globalizado das commodities, quais as ferramentas disponíveis na bolsa de valores que esses pequenos produtores podem utilizar para tentar uma melhor remuneração ou até mesmo uma proteção diante das fortes oscilações de preços. Muito obrigado. Bem, Alexandre de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Vamos lá, Alexandre. Também ferramentas no mercado financeiro tem vários tipos de ferramentas, de balcão, de bolsa, mas acho que o mais conhecido que eu já falei, já expliquei até a lógica de como funciona aqui é do mercado de futuros. Então tem mercado de futuros, mercado de derivativos, todos eles têm ferramentas de proteção de RED, mas os futuros são mais conhecidos justamente porque tem futuro de milho, futuro de soja, futuro de arroba de boi, futuro de café, futuro de milho, tudo isso que você falou aí tem. E como está na bolsa são padronizados. Obviamente algumas commodities têm menos liquidez e outras têm mais liquidez. No mercado de futuros o que tem mais liquidez são os instrumentos financeiros, taxa de juros, índice Bovespa e dólar, câmbio. Então são os que têm mais liquidez porque com os instrumentos financeiros você consegue proteger muito mais uma gama maior de ativos. Mas se você quiser ser específico, ah, quero proteger soja, você vai lá no mercado futuro de soja, você vai vender a futuro. Então, de novo, tem vídeos aqui que eu explico como funciona a lógica até para você entender. O que é vender a futuro? Você é travar seu preço. Então você já sabe que você vai produzir a soja, você já comprou os insumos, você já tem tudo planilhado ali com o seu custo, você sabe o preço que você tem que vender para ter aquela margem de lucro que você almejou, que você colocou como objetivo. Então, para proteger aquela margem de lucro eu tenho que, sei lá, vender a 100 a saca de soja. Então, você tem que vender a 100 a saca de soja, você quer se proteger, você vai ter que ir no mercado futuro e vender a soja a 100 reais, tá? É assim que você faz. Aí você fala, ah, mas eu corro risco que você acomode, porque a gente só se protege porque a gente acha quando vai dar errado, né? Porque a gente não pode ter aquela noção do arrependimento, eu vendi a 100, mas chegou no dia ali e estava a 120. É assim que funciona o mercado, né? Você ganhou no mercado financeiro e perdeu no mercado real. Ou o inverso, você ganhou no mercado real e perdeu no mercado financeiro. É um vídeo aqui de seis minutos que eu explico rapidinho como é que funciona essa lógica. Então, você vai ter que proteger a sua plantação com os contratos padronizados do mercado futuro num montante equivalente à operação que você fazer. Você vai colocar na conta, obviamente, os custos de transação, tudo, e você vai fazer e vai travar o seu preço. O que você está fazendo? Está se protegendo. Aquele lucro que eu almejei, estou protegido. Tem um custo? É como se fosse um seguro, né? Tem um custo? Tem um custo. Mas está protegido. Você está se protegendo por quê? Porque você acha que vai estar a menos de 100. É o que você está falando. Produzir tudo, precisava vender a 100. Só que quando eu efetivamente vou vender, a commodity oscilou no mercado internacional e vou ter que vender a 80. Tomei prejuízo. É isso que você não quer. Então, você trava o seu preço no mercado futuro. Tem como fazer isso com outros instrumentos? Tem. Tem como fazer. Tem que dar uma pesquisada, mas é um pouco mais detalhado, minucioso e um pouquinho mais complexo de entender, mas também tem como fazer. Assim como tem como você fazer se você está exposto ao mercado internacional, tem como você fazer operações na taxa de câmbio, vários tipos de operações que você perde no mundo real, no seu negócio, mas você ganhou no outro mercado. Ah, não tem o produto que eu estou, sei lá, estou chutando aqui, obviamente, tá? Um produto desses que você citou não tem, sei lá, ovo, não sei se tem, né? Que é proteína, bom, não vai ter o produto lá, mas possivelmente tem produtos correlacionados, né? O que é correlacionados? Sei lá, quando o suíno sobe, correlacionados negativamente. Quando o suíno sobe, o ovo cai. Ou correlacionados positivamente. O frango sobe, o ovo sobe. Então tem como você também tentar fazer uma arbitragem aí com os outros ativos. Mas aí começa a ficar muito complexo. Faça isso no mercado futuro que é mais simples de entender e mais simples de você montar a operação. Tá ok? Possivelmente, se vocês têm agentes financeiros, né? Que auxiliam vocês na estruturação de qualquer tipo de operação, ele vai saber explicar melhor e até como é que você faz, quais os canais, onde você tem que fazer isso, quem que você tem que procurar, quem que vai prestar esse serviço, se você não souber fazer diretamente, né? Onde você vai ter que ter uma conta. Tudo isso não é complexo de entender, tá, Alexandre? O importante é você entender a lógica. Você entender a lógica, você vai lá e monta a operação. Então, a edição deve colocar aqui, tem vídeos aqui que eu explico sobre o mercado futuro, você vai entender. Não é tão complexo assim, tá ok? Espero ter te ajudado. Alexandre, um forte abraço. Vamos aqui à próxima pergunta. Sou o Thiago de Maceió, Lagoas. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo conteúdo transmitido em seus podcasts, vídeos e livro. Igualmente, por demonstrar a posição humana que defende, longe da agressividade que vemos hoje em dia em termos de política. Fui servidor público e por motivos de saúde fui afastado do trabalho. Assim, posso seguir sem trabalhar aplicando meu capital. Possuo algum recurso aplicado, 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Esta aplicação em renda variável foi feita em sua maioria por orientação de uma carteira que sou assinante. O resultado, em sua maior parte, é sofrível. Enfim, cansei de seguir a opinião alheia e pretendo me aprofundar estudando o assunto. O professor acredita que vale a pena encarar um curso de economia à distância ou o estudo individual através de livros e conteúdos de pessoas sérias como o senhor seja mais válido. Obrigado. Thiago de Maceió. Vamos lá, Thiago. Inclusive, no vídeo dessa semana eu falo um pouquinho sobre isso, né? De você ter o conhecimento próprio e não ficar dependendo sempre de terceiros, né? Porque o cara vai falar que se o SPTO vai subir como você não entende você vai acabar acreditando nele e vai, né? Então, você tem a... Como eu falei no vídeo, né? Você não... Primeiro, não vai seguir guru, né? Nem quem faz previsão, nem quem fica especulando e também, em algum momento, não seguir o profissional do mercado. Agora, para você chegar à conclusão que você não precisa seguir o profissional do mercado, você tem que ter conhecimento. Ou você pode até continuar fazendo e seguindo isso aqui, mas como você tem conhecimento, você vai ter um discernimento melhor para decidir. Um curso de economia EAD. Deixa eu dizer para você, eu fui professor de finanças do IBMEC, no MBA de Finanças, durante 10 anos. Dei praticamente todas as disciplinas, né? Do MBA de Finanças, né? Finanças corporativas, avaliação de investimentos, análise e seleção de projetos, mercado de renda fixa, mercado de renda variável, fusões e aquisições, que é a que eu mais dei. Depois, quando eu estava sem tempo, eu fiquei só com essa disciplina a maior parte do tempo, que era praticamente a última disciplina do MBA, porque os alunos tinham que ter todo o embasamento, né? Para fazer a disciplina de fusões e aquisições. E aí, quando eu dava a última disciplina, eu sempre dava as duas primeiras aulas, assim, meio que um review ali que o pessoal não entendia muito a parte de economia, né? Não só porque tinha estudado no início, que a parte de economia geralmente é no início do MBA, né? Você vê lá ambiente macroeconômico, economia de empresas, macroeconomia. E aí, não fica tão fresco assim. Mas muitos reclamavam que era muito teórico e eles não conseguiam encaixar aquilo na realidade. E eu dependia, até para os alunos terem sucesso na minha disciplina, que eles entendessem bem tudo que eles viram no MBA. Então, eu acabava dando meio que um resumo geral, né? Nas duas primeiras aulas de todas as disciplinas que eles tinham visto. E eu realmente sempre senti isso com o pessoal de economia, né? Que eles não dominavam bem, nem entendiam o básico, assim, de realmente as disciplinas de economia que eles tinham feito como funcionava. Então, eu achava, eu acho assim, o curso de economia para quem vai atuar na prática, você vai fazer, vai te ajudar? Vai. Mas ele é muito teórico, né? Você não vai necessariamente conseguir fazer essa correlação com a teoria e a prática. Então, é bem complicado eu falar para você que se você quer investir, se você vai fazer um curso, uma graduação em economia. Eu não sei se isso vai te ajudar tanto assim. É melhor que nada, é melhor que nada. Pega aqui no canal, tem um, não sei se você já assistiu no meu canal, tem a fábula do estado da ilha. São 20 vídeos, tá? Os 10 primeiros eu explico como a economia funciona, nos outros 10 eu explico como o mercado funciona. São 20 vídeos. Eu garanto para você que você vai aprender muito mais do que em qualquer curso que você vai fazer. É óbvio que ele é bem, é uma fábula, uma história que eu criei que eu explico sobre economia e mercado financeiro. Então, você vai ter uma boa noção. Inclusive, pessoal, o livro está pronto. Até hoje aqui que eu mandei as aprovações finais para a editora, o livro já está todo diagramado, só vai para impressão. Em breve, teremos o lançamento do livro, a fábula do estado da ilha. Eu vou até ver com a editora se depois eu posso mostrar a imagem da capa aqui para vocês matarem a curiosidade. alguns mais próximos aqui já viram a capa do livro e vai ser lançado em breve. E nesse livro também você vai ver que tem uns capítulos lá do Mank, que é o livro de economia que se usa na graduação, tem lá 50 páginas e na historinha lá em 6 páginas eu explico aquele conceito. Eu garanto para você que você vai aprender melhor do que você ler o livro. Então, não sei se você vai passar 5 anos fazendo uma graduação em economia, vai te ajudar muito nos investimentos assim na prática. Como eu disse, obviamente é melhor que nada. Mas dá uma olhada no canal, tem muito material, tem a fábula do estado da ilha. Se você quiser mais detalhes no site, tem bastante conteúdo no meu site, josecobori.com.br que é coisa muito mais direcionada para investimentos, com os conceitos já, digamos, mastigados da teoria na prática para você aprender melhor. Mas, eu sou a favor, assim, se você quiser fazer uma graduação se você gostar de economia, faça uma graduação de economia, mas não faça só isso. Ao mesmo tempo, se fizer a graduação de economia, vai adquirindo conhecimentos aqui no canal, lá no meu site, vai dando uma olhadinha que você vai ver que você consegue linkar a teoria à prática. Ok? Essa seria a minha recomendação, Tiago. Espero ter te ajudado. Vamos aqui a próxima. Olá, professor José Cobori, ouvinte do JKCast. Quem escreve é o Isaac de Santo André, São Paulo. Minha pergunta é sobre PIB e IDH. PIB, produto interno bruto, mede as riquezas do país, a renda do país, e o IDH é o índice de desenvolvimento humano. Nesta semana, o Japão perdeu o posto de terceira maior economia do mundo para a Alemanha. Entretanto, o seu IDH continua muito superior ao do país europeu. Diante disto, gostaria de saber do senhor se não seria mais interessante medir as riquezas de um país pelo seu IDH do que pelo PIB. E uma vez que o índice de desenvolvimento humano parece ser mais relevante para a população de uma nação do que quantos dólares acumulados existe em um país. Abraço e obrigado pelos ensinamentos. você quer mais um comentário? Eu vou comentar aqui, Isaac, você tem razão, Isaac aqui de Santo André. São coisas, medem coisas diferentes, tanto que o Estados Unidos é o país mais rico do mundo e não tem o melhor IDH do mundo. O melhor IDH do mundo está nos países nórdicos ali menores, Noruega, Dinamarca. Porque o PIB mede, como você disse, a riqueza. Agora, ele não mede como essa riqueza está sendo distribuída. Então, países muito ricos que não distribuem a sua riqueza, não tem um IDH bom. Por quê? Porque está tudo concentrado na minoria, nenhum por cento da população está concentrando metade da riqueza e os outros 99% fica com a outra metade. Obviamente, o IDH dele vai ser muito baixo. Então, você fala medir riqueza, o PIB mede riqueza monetária. Se você falar como riqueza em termos de seres humanos, de humanidade, não mede riqueza o PIB não. O que mede riqueza é você distribuir essa riqueza. Quanto mais você distribui riqueza, obviamente, você está atingindo uma maior parte da população, que é o nosso grande problema atual. O sistema capitalista vem a cada ano concentrando mais riqueza. Tem gente que acha que isso é normal, eu não acho. Então, é uma questão de visão. Não sei como alguém pode achar normal um por cento da população ter mais de metade da riqueza de um país. Ou quando você olha para o globo como um todo, também muito próximo disso. Faz sentido, uma pessoa não ter o que comer e a outra ter 300 milhões de dólares. Não faz sentido isso. Não vai por essa onda de meritocracia, esse negócio não, que eu já falei bastante sobre isso aqui. A gente tem que ter um sistema que seja possível você distribuir melhor a renda. Ninguém está falando que todo mundo tem que ganhar igual, mas não tão desigual assim. as pessoas têm que ter condições básicas. O que você produz tem que ser melhor distribuído. Tá ok? Então vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor. Me chamo Daniel. Sou de São Paulo Capital. Tenho 24 anos. Juntem um capital significativo com trabalho e investimento. O suficiente para comprar minha primeira casa própria. Porém, estou em dúvida. Pois dizem que é melhor alugar do que comprar. Porém, todas as comparações que vejo sobre os benefícios de alugar são bastante vagos. Principalmente as taxas de juros envolvidas. Poderia me dar à luz se é melhor alugar, financiar ou comprar à vista? Desde já agradeço e atenção. Vamos lá, Daniel aqui de Sampa. Daniel, é fazer conta. Isso não é tão complicado assim, tá? Imagine aqui, vamos dar um exemplo. Quando a taxa de juros estava aí, antes de começar a cair 13, digamos que dá, vou arredondar aqui, deu 1% ao mês. Aluguer geralmente varia ali de 0,3% a 0,5% do valor do imóvel. Eu vou comprar um imóvel de 1 milhão. Se você alugar ele, provavelmente, o aluguel é muito, por esse nosso exemplo como é 0,5%, o aluguel vai ser metade do que você ganharia com esse dinheiro aplicado em renda fixa. Títulos de renda fixa do governo federal, da União. Então você, em fundo bom de renda fixa, teria o dobro do que você pagaria de aluguel. Então o raciocínio é bem simples, né? Compensa você deixar o dinheiro no banco, você vai pagar o aluguel e aí o seu patrimônio vai continuar crescendo. Essa é a lógica financeira de você pensar em comprar e alugar. Então é questão de fazer conta. Taxa de juros, quando você falou aqui o aluguel não faz sentido, taxa de juros na verdade você está falando não faz sentido comprar, né? Vou financiar, novamente. Conta, tem que fazer conta. Vale a pena pagar a vista ou financiar? Não é igual você vai, hoje qualquer coisa você vai comprar e eu sempre pergunto só de sacanagem, eu pergunto assim, não, aqui é 10 vezes sem juros, vou comprar uma calça, você deve ver esses juros, não, mas eu quero pagar a vista, não, mas é o mesmo preço, é só no Brasil que isso existe, né? Como é o mesmo preço? Dinheiro tem custo, você está com juros no patamar que está, é porque tem toda uma operação financeira aí que tem muita gente ganhando dinheiro com as operações financeiras menos quem está comprando a calça. Calça não, qualquer produto hoje você vai comprar é assim, né? Porque pode ter certeza, se você pudesse pagar a vista era só você fazer a conta. Compensa eu pagar a vista ou em 10 vezes? sem juros, né? Não é 10 vezes sem juros. É a mesma coisa do imóvel, compensa eu pagar a vista ou financiar? Qual que é a taxa de juros desse financiamento? Você faz a conta, fala, bom, pagar a vista não compensa porque se eu investir todo esse dinheiro agora num fundo aqui que dê 100% CDI, não é isso? Daqui 10 anos faço a conta, financiar em 10 anos, vou ter tanto. Se eu financiar em 10 anos vou pagar tanto. É uma conta matemática, simples, tá? Mas a lógica de comprar ou alugar é essa. O dinheiro num fundo que renda 100% CDI, obviamente se você tiver acesso a esse fundo, que tem, tá? Hoje tem muitos fundos assim. Esse 1 milhão, eu ia comprar um imóvel de 1 milhão, esse 1 milhão num fundo que rende 1% ao mês não vai compensar. E obviamente você tem que olhar isso no médio e longo prazo também. A taxa de juros está caindo, né? Vai chegar um momento que o negócio se inverte. Por isso que quando a taxa de juros está caindo o mercado imobiliário aquece. Porque essa lógica se inverte começa mais a valer a pena a pessoa comprar imóvel, a pessoa construir, a pessoa financiar imóvel quando a taxa de juros está baixa. E aí o mercado imobiliário se aquece. Por isso que o mercado imobiliário ele tem essa correlação com a taxa de juros, ok? E por isso que a taxa de juros tem que cair. Porque aquece a economia, né? Quando a taxa de juros cai todo mundo quer produzir, todo mundo quer comprar, todo mundo quer investir. Mas a lógica é essa. Agora, se você tem condições de ter um imóvel próprio, eu acho que todo mundo tem que ter um imóvel próprio. É o sonho de todo mundo e é uma segurança e outra. Imóvel próprio é seu, né? Eu passei muito tempo alugando por essa lógica financeira. mas vou furar a parede. Tem que pedir autorização para o negócio. Quebrou o negócio, vou trocar, quero colocar um negócio melhor. Tem que pedir para o proprietário. Queria reformar aqui e botar uma parede aqui no meio. Tem que pedir para o proprietário. Então, assim, é diferente, né? Seu imóvel próprio é o lugar. Se é seu, você faz o que você quiser, melhora, faz, né? Todas as benfeituras que você quer. Não precisa dar satisfação para ninguém, não precisa pedir para ninguém. É seu e você está melhorando o que é seu. Então, em determinado momento da sua vida, você vai precisar ter. se você tem condições, é ideal que você tenha uma casa própria. Porque é sua. Não é só essa cultura antiga que tem que ser meu. Porque quando você vê pela lógica financeira, tem um monte de gente que é contra. Porque não, para que tem que ser seu? Tem que ser seu, por isso que eu falei, né? Então, a lógica é financeira, é fazer conta. Tá ok? Acho que eu já estou enrolando demais nessa resposta. Vamos aqui à próxima pergunta. Tem bastante até perguntas hoje, né? Por isso estou sendo até um pouco mais rápido, tá, pessoal? Bom dia, professor. Me chamo Bruno Duarte. Sou de São Paulo. Estou iniciando o estudo em opções de ações e tenho uma pergunta básica sobre o assunto. Considere o cenário de uma carteira de ações qualquer, onde não há posição aberta em opções. No caso de uma venda a seco, seja de uma call ou de uma put, mesmo com as respectivas coberturas em garantia, de quem é a titularidade da opção que você está vendendo? ou ao abrir o Home Broker, selecionar a opção derivativo desejada e realizar a venda sem tê-la na carteira? Quem é o titular dessa opção que você escolheu vender? Desculpe se a pergunta é muito básica e desde já agradeço a ajuda. Excelente ano para o senhor e toda a sua equipe. Obrigado, Bruno Duarte de Sampa, capital paulista. Vamos lá, aqui realmente tem uma confusão. Veja bem, pode parecer, a Bolsa autoriza as séries de opções para ser lançada. Para você vender uma opção, você tem que ter ação. Então, se você tem a ação na sua carteira e você vende a opção, você é o lançador. Quem vende a opção está lançando. O próprio nome já diz, está lançando ela, não existe. Quando você vendeu, ela foi criada. Ela é criada quando você vende. Então, você fala assim, ah, estou vendendo de quem é? Não é de ninguém. Você está vendendo, você está lançando a opção. Para você lançar, você tem que ter a ação. É um derivativo, deriva de um ativo, você tem que ter o ativo. Por isso que as pessoas, quando vão lançar opções e ela não tem ação, o que ela faz? Ela aluga. Ela aluga a ação para poder lançar a opção. Ou ela aluga a ação para vender a própria ação. Ou tem outros critérios, outras regras que as corretoras, até para a proteção do próprio mercado, que eles criam para você poder lançar. Obviamente, você não vai vender uma coisa sem ter nenhum tipo de garantia. Mas, para você lançar a opção, você tem que ter a ação. Então, comprei uma ação da Petrobras. Você pode ir lá e vender uma opção da Petrobras. De quem era? De ninguém. Você inventou ela na hora. Você lançou a opção. Você é o lançador da opção. Então, quando você vende, ela é criada. Exatamente quando você vende. Então, quando você vende, você tem uma obrigação. Por quê? Porque você criou a opção e você vendeu e ela está atrelada a um ativo. Se você for exercido, você vai ter que entregar o ativo. Por isso, você tem que ter o ativo. Então, você vendeu, você é o lançador da opção. Quem comprar essa opção sua terá um direito. O comprador da opção tem um direito e o lançador, o vendedor da opção tem uma obrigação. Então, lançou, botou lá no home broker. Opção de Petro. Quando você jogou a sua ordem lá, você criou aquela opção. Quando alguém comprar, ela passa a existir. É assim que funciona. Pode parecer estranho, mas, inclusive, no livro, nessa série que eu falei da fábula do Estado da Ilha, eu também falo sobre mercado derivativos e lá fica fácil de entender. Tá joia? Vamos aqui agora a mais uma e última pergunta. Professor, Chocobori, bom dia. Espero que o senhor tenha tido um ótimo carnaval e já esteja 100% recuperado da Covid. Professor, o senhor poderia apresentar alguns indicadores básicos para empresas de pequeno e médio porte? A ideia é saber se estou indo bem no meu negócio e hoje estou muito limitado a fluxo de caixa. Obrigado. Só esqueceu de falar o nome, meu amigo, de onde você fala, mas vamos lá. Quando você fala do meu negócio, eu estou imaginando que você quer indicadores básicos para fazer a gestão da sua empresa. Geralmente, as pessoas pedem indicadores fundamentalistas é para comprar, existem muitos indicadores, tá? Mas como você está falando de um negócio aqui de pequeno e médio porte, vamos lá. Primeiro, não confundir, geralmente pessoas têm negócio pequeno e confundem controle de caixa com fluxo de caixa. São coisas diferentes, tá? Controle de caixa e gestão financeira da empresa, gestão de caixa, tesouraria, e fluxo de caixa eu estou fazendo gestão de valor, o valor da empresa, tá? Qual que é a diferença? Para você fazer uma boa gestão e ter indicadores, primeiro você tem que ter a contabilidade certinha. Eu sei que é difícil, pequenas e médias empresas não têm a contabilidade certinha, mas tem uma contabilidade certinha na sua empresa, ok? Só daí que você vai conseguir tirar indicadores. Então, quando você tem a contabilidade certinha, não use esses, não vai muito, porque as coisas são muito genéricas, né? Indicadores de, de como comprar a ação, você vai abrir esses sites fundamentalistas, tem um monte de indicador, né? Indicador PL, indicadores de liquidez, são coisas, tem indicadores que estão baseados na contabilidade que a gente chama de competência, por isso que fluxo de caixa é necessário, porque fluxo de caixa é caixa, não é competência, porque você só consegue medir valor com fluxo de caixa. Qual que é a lógica? O fluxo de caixa, ele considera tempo e risco. O fluxo de caixa considera o tempo que aquele dinheiro vai passar na sua mão, na mão da empresa, e o risco que tem para aquele dinheiro passar na sua mão, tá? E aí começa a entrar os outros conceitos que eu sempre falo aqui no canal, o custo do capital, né? Para eu gerar esse fluxo de caixa, qual foi o custo do meu capital? Custo de oportunidade. Eu tinha um milhão de reais, podia deixar lá no banco, podia deixar, sei lá, eu tenho uma outra empresa, podia pôr lá na minha outra empresa, mas resolvi colocar aqui na minha padaria. Tem um custo, um custo de oportunidade, que a gente chama de custo de capital. Você poderia, com esse um milhão, investindo em uma empresa, um risco similar ao seu, ter 20% de retorno. Então, a partir do momento que você colocou esse um milhão de reais na sua padaria, o custo desse capital é o custo de oportunidade de 20%. Então, você só vai gerar um retorno positivo, você só vai criar valor se você trouxer um retorno acima desse seu custo de capital, que é 20%, o nosso exemplo aqui, ok? Então, você vai ajustar o que é caixa e competência. Isso é gestão de valor. Está vendo se o dinheiro que você investiu na sua empresa está gerando valor para você, acionista. Então, indicadores, indicadores de liquidez, capital de giro, tudo isso influencia e está lá no fluxo de caixa. Então, quando você olha o fluxo de caixa, está vendo toda a parte do fluxo de caixa operacional, receita, menos despesas, vai desconsiderar a depreciação, que não é caixa, não é isso? Vai calcular o imposto de renda lá, vai voltar a depreciação e vai chegar lá no fluxo de caixa operacional, que é o fluxo de caixa que a sua operação está gerando de caixa. No nosso exemplo aqui é a sua padaria, gerando fluxo de caixa operacional, sei lá, de um milhão por ano. Legal. Só que esse um milhão você pode tirar, por isso que a gente chama fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa operacional não é livre por quê? Se você tirar esse um milhão, no ano que vem você não vai conseguir gerar um milhão, porque você tem que reinvestir uma parte, né? Você tem que dar manutenção dos seus ativos, você tem que investir um pouquinho em capital de giro, se você está querendo crescer o seu negócio, tem uma série de avaliações também, muito vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Então você vai ter que pegar uma parte desse fluxo de caixa operacional, deixar uma parte ali necessidade de capital de giro, variação na necessidade de capital de giro, isso tem no meu livro também, tá? E vai deixar uma parte de investimentos, fluxo de caixa de investimentos, que é o quê? Vou dar manutenção aqui no balcão de frios, vou ter que trocar a caixa registradora, vou ter que gastar o que eu gasto todo ano aqui na manutenção do forno, você vai ter que investir em ativos, vai ficar uma parte desse um milhão ali. Só depois que você fizer essa conta é um fluxo de caixa livre, em cima do fluxo de caixa livre você calcula o valor da empresa, tá ok? Então, só nesse exemplo aqui você já vê vários indicadores que você tem que olhar na sua empresa. Obviamente, quando eu falei a diferença de fluxo de caixa e controle de caixa, tem a ver um pouquinho com o capital de giro, né? O que é a necessidade de capital de giro? É o descasamento entre a sua entrada de dinheiro e a sua saída. É o descasamento entre você pagar folha de pagamento e pagar fornecedores e você receber de clientes e receber do contos a receber. Isso é o contos a receber virar dinheiro. Então, esse descasamento de prazo é o que a gente chama de investimento em capital de giro. Para a empresa fazer isso ela precisa ter liquidez, que aí eu estou falando de controle de caixa. Quando eu estou falando aqui do ativo operacional, né? ativo circulante operacional, é isso que eu falei. Só que tem o ativo circulante financeiro, que é o que você tem lá em bancos e caixa. Controle de caixa. Então, tudo vai, digamos, se ligando aqui na gestão financeira da sua empresa. Você tem que fazer, e isso tem a ver, como eu estou falando aqui, apesar de estar falando de contas, balanço patrimonial, ativo circulante errático, que é o financeiro, isso tudo tem uma relação. Eu estou falando de contas competência, que você está olhando para o balanço patrimonial a competência, mas também estou falando de caixa. Você tem que ter o dinheiro ali para fazer frente às suas necessidades. E aí também, você vai, quando você faz as contas com os meios ativos, você também está olhando o índice de liquidez. Só que o índice de liquidez, o problema é que ele é uma foto, né? Quando você tira o índice de liquidez, você está pegando a foto lá do dia 31 de dezembro do ano. Não quer dizer, como a gente falou, competência não quer dizer que aquilo ali é o que acontece ao longo do ano todo. Então, ao longo do ano todo, você tem que fazer essa gestão. e aí começa a ficar um pouco mais complexo, né? Tem treinamentos que eu dou para a empresa de finanças corporativas que eu entro nessa parte um pouco mais estratégica de administração estratégica capital de giro, que aí tem como você ir ajustando os índices de liquidez. Os índices de liquidez a gente aprende na escola é índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e índice de liquidez imediata, né? Vai vendo, como o próprio nome diz, na ordem de liquidez. Só que, como eu disse, isso é uma foto. A gente já faz várias adaptações nesses índices de liquidez. A gente pode fazer índice de liquidez a valor presente, índice de liquidez ponderada, duration de índice de liquidez. Então, tem várias outras ferramentas que a gente utiliza que vai ficando um pouco mais complexo e sofisticado. Mas, para pequenas e médias empresas, se você fizer o básico, tenho certeza que dá certo. Quais os indicadores que você tem que olhar? Como aqui eu estou falando de gestão da empresa, financeira da empresa, estou falando de gestão de valor, eu já falei aqui, e também as gestões de rentabilidade da empresa. Você tem que olhar, tem os vídeos recentes que eu falei sobre o modelo Dupont. É um bom modelo para você usar na gestão da sua empresa. Você tem que saber de margem líquida, fator de alavancagem, giro do ativo. Então, como eu disse na outra pergunta, pega os vídeos do canal e dá uma maratonada. Você vai ver que tem bastante material para você entender sobre gestão de empresas, gestão estratégica de empresas. É isso. Espero ter te ajudado. Material no canal tem bastante, então espero que vocês consultem aí para quem quiser entrar em mais detalhes. E é isso. Gestão de empresas não é uma coisa fácil. Seria mais fácil até se estivesse pensando em fazer essa, pegar esses indicadores para comprar ações, mas também tem as suas nuances, mas diria para você que é até mais fácil do que fazer a gestão de uma empresa. Mas tem bastante material aqui que eu falo sobre gestão de empresas, gestão estratégica de empresas, estratégia empresarial. Você vai ver que pode te ajudar bastante. Tá joia? Pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Se vocês apreciaram, clique no like. Não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11-95-550-0005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Espero que vocês tenham apreciado e os aguardo no próximo episódio. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. e um minuto,